E você toma muito cuidado, viu? Toma muito cuidado, porque tem uma pessoa bem próxima a você, ela vai se aproximar de você por esses dias, viu? Ela vai se aproximar de você por esses dias e ela vai se aproximar com interesse. Ela já arquitetou tudo, ela já planejou, porque sabe que você é uma pessoa de coração bom, que aceitaria ela novamente. Essa pessoa, para ser bem sincero com você, essa pessoa, ela já traiu sua confiança uma vez. Só que ela sempre aproveita da bondade do teu coração e da sua integridade. Ela sempre aproveita disso e dessa vez, mais uma vez, ela vai se aproximar de você. Só que ela vai se aproximar, não porque se arrependeu, mas sim para novamente ela tentar impedir algo que Deus precisa fazer na tua vida, que na verdade já era para acontecer. Existem situações aí que fez que esta bênção, ela fosse prolongada, adiada. E essa pessoa, mais uma vez, vai tentar adiar aquilo que Deus vai te entregar no decorrer desse mês, desse mês de maio, eu preciso que você preste bastante atenção, porque isso aqui é um livramento, e é livramento de Deus para a tua vida. Você precisa afastar desta pessoa, o Senhor manda te dizer, não aceite mais ela dentro da tua casa, ela já tem tramado, arquitetado e você está correndo muito risco com essa pessoa. Não aceite mais dentro da tua casa, não guarde mágoa, não guarde rancor dessa pessoa, perdoa, mas não aceite ela mais dentro da tua casa, porque essa pessoa está maquinando de novo, de novo vai vir decepção e o Senhor já está trazendo um alerta para que você não fique tão decepcionado a ponto, talvez seria de você entrar numa depressão. tem vitória de Deus para a tua vida e vai chegar nesse mês de maio. Essa pessoa vai se aproximar para tentar impedir ou adiar aquilo que você vai tomar posse nesse mês, vai ser totalmente usada pelo inimigo, mas Deus já traz um alerta, fique muito atento e toma muito cuidado, Deus abençoe.